Tudo bem? Bom dia! Estou aqui para dar uma passadinha, para dar um recado para vocês, meus amigos. Feriado vem aí, final de semana promete, mas a cultura também continua. Então, nós estamos ainda no Teatro Dulcina, lá na Cinelândia, com a nossa peça Favela 2, a gente não desiste. Sexta, sábado e domingo, 19h30. Tá legal? Estou esperando vocês. E aproveitando, é óbvio, para também fazer um convite para o próximo sábado. Sai do teatro, vamos direto para a Estação Primeira de Mangueira, onde a nossa escola estaremos escolhendo o hino para o Carnaval de 2019. Três excelentes sambas. Olha, pela primeira vez na história, três excelentes sambas estão concorrendo. O nosso enredo é História para Ninar Gente Grande, autoria do meu carnavalesco, o Leandro Vieira. Tá legal? Então, a dica está essa. Teatro, sexta, sábado e domingo, Favela 2, a gente não desiste, lá no Dulcina, 19h30. E sábado, a partir das 22h, tem a Estação Primeira de Mangueira. Um beijo. Haja coração. Tá bom.